Quer conhecer um manual de proteção contra as forças do mal, as forças malignas? Corre aí no primeiro link da descrição, muitos de vocês pediram e agora está pronto o manual e custa menos de 15 reais. Corre lá que eu não sei por quanto tempo vai ficar esse valor. Mestre José faz novas previsões e revela uma grande tragédia para o Brasil que deixará muitas vítimas. Eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, tá? O canal do Mestre José está aí na descrição. E pessoal, se você quiser aprender a se livrar do mal, das forças malignas, link na descrição de um e-book que é menos de 15 reais, é 13 reais e alguns centavos para você aprender a se proteger, tá? O e-book vai subir de preço, então corre aí na descrição. Roda o vídeo do Mestre José. O canal do YouTube, estamos chegando com a nossa live de sábado, estamos chegando aqui e trazendo até você o melhor da previsão. Quando eu digo o melhor da previsão, é o melhor da previsão mesmo, Brasil. Muito boa noite, desejo a todos um ótimo final de semana, paz e luz a todos vocês, paz e luz a todos vocês. Eu tenho plena certeza que o poder de Deus, o poder da luz se revelará em sua vida, em seus caminhos. Eu não sei quem é você, não sei aonde você mora, não sei a situação que você está passando. De uma coisa eu posso garantir, eu já estive aí e de lá Deus me tirou. E assim como ele me tirou, ele tem o poder, ele tem o poder de tirar você também, minha amiga, meu amigo. Chega chegando, chega curtindo, comentando e compartilhando a live. Chega chegando, comentando e compartilhando a nossa live, Brasil. Aperta no like aí, só você que acredita em Deus. Mestre, eu creio que Deus existe. Deixa eu ver quantas pessoas acreditam na existência do Criador, do Eterno, para quem eu tiro o meu chapéu. Eu tiro o meu chapéu para o Criador. Deixa eu ver aí quantas pessoas acreditam. Aperta no like aí, aperta no like aí. Eu quero ver você manifestando a sua fé. Eu não vou perguntar qual a religião você é. Nada disso, nada disso, tá? Nada disso. Vai curtindo, vai comentando. Minha gente, eu recebi uma visão aterrorizante. E quando eu recebi, quando eu recebi, eu já estou aqui trazendo alerta. Estou aqui dando alerta. É isso mesmo, ó. Muitas mortes em um acidente, Brasil. Muitas mortes, um acidente que vai chocar o Brasil. Um acidente que vai chocar o Brasil. Que vai trazer planto, que vai trazer dor, lágrimas. Um acidente muito grave envolvendo um ônibus e um caminhão carreta. Com a perda de muitas vidas. Se você puder, para ajudar o nosso trabalho, não por causa do acidente. Deixa teu like aí. Deixa teu like aí. E eu vou falar mais sobre esse acidente com vocês. Deixa teu like aí. Escreve no like aí. Perdão, né? Aperta no like. É de graça. É de graça. E se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui no canal. No Facebook, é Santuário Mestre José. Terça-feira, eu terei uma live às oito da noite. No Facebook, Santuário Mestre José. Onde eu vou sortear três cestas básicas. Ou você vai receber um pix no valor de até cem reais. Que é o valor de uma cesta básica aqui no sul. O ganhador, então participa. Segue a minha página. Mestre José Oficial. Vai apertando no like. Vai curtindo. Vai comentando. Vai compartilhando, Brasil. Vai apertando no like. Vai curtindo. E vai compartilhando aí. Muito boa noite, meus ADMs. Muito boa noite, meus ADMs. Quem é ADM do Mestre José aí? Escreve aí. Deus seja louvado. Todos vocês aí. Vai escrevendo aí. Compartilha a live. Deus seja louvado. Escreve aí. Deus seja louvado. Esmaga no like. Esmaga no like, meu povo. Esmaga no like. Quero mandar um salve para os meus ADMs. Que Oxalá vos abençoe. Silvana Lemes. Silvana Lemes. Deus seja louvado, Silvana. Silvana por você, pela sua mãe, pelas suas irmãs. Olha ela aí, a barba. Eu achei que a barba Cristina já tinha nos abandonado, né? Que é muito comum aqui no nosso canal. Não sei se vocês já viram. As pessoas chegam elogiando a gente, né? E de repente some, né, irmãos? De repente some. Confesso que eu achei que a barba Cristina, eu não vi ela na live de ontem à noite. Aí eu disse, ih, já nos abandonou também. Já nos abandonou. Mas ela está aqui, está firme, né, Bárbara? Deus seja louvado. Seja louvado mesmo. Sheila Gomes de Moraes, também, Cortina. Coloca três coraçãozinhos. Um coração é o teu. O outro representa o coração de Deus. Mestre José, Deus tem coração? Tem. Deus te ama, sabia? Ele é amor. Ele é amor. Ele é amor. Deus tem coração. Então, um representa o coração de Deus. E o outro representa o coração da pessoa que tu ama. Não precisa falar o nome aqui. Eu vou tirar o chapéu para fazer a minha oração. Vou tirar o chapéu para fazer a minha oração pela sua vida sentimental. Como é que você está no amor? Você está feliz ou infeliz? Como é que você está no amor? Está feliz ou infeliz? Vai curtindo. Vai curtindo. Vai comentando aí. Vai curtindo. Vai comentando. Como é que você está no amor? Fala para mim aí. Está feliz? Está feliz? Vai curtindo aí. Jesus. Tem uma pessoa aqui nos assistindo. Está passando um momento muito difícil você. Na vida financeira. E Deus me mostra que você vai receber um presente. Em dinheiro. E está vindo da onde você menos imaginava. Um presente em dinheiro. É um homem que está me assistindo. Um homem que está me assistindo. Vai mudar a tua vida, viu? Vai mudar. Vai melhorar a tua vida, esse presente. Vai melhorar a tua vida, esse presente. Você acredita? Você acredita? Recebe aí. Toma posse, tá? Toma posse. Toma posse. e faz a tua parte. Fica aberto a negociações. Fica aberto, propício, acessível a negociações. Uma pessoa mandou, Mestre José, pelo amor de Deus, tira as cartas para mim, Mestre José. Só que eu notei que aquele nome não era estranho. Aí eu fui pesquisar. A semana passada ela estava me xingando o modo Bolsonaro. O que vocês acham que eu fiz? Hum? Semana passada ela estava me xingando o modo Bolsonaro. nosso eterno presidente. Eu digo que eterno é Deus, tá? Primeiro. Eterno é Deus. Homem nenhum, comedor de feijão nenhum é eterno. É passageiro. Eu vou passar, você vai passar. Né? E a mulher me xingou. Aí, aí apertou a dor, veio aqui. Eu vi que o nome não era estranho, aí eu fui ver, eu digo, ah! Porque quando me xingam, a minha mulher fica tirando o plinth para eu saber quem foi. A minha mulher tira o plinth, né? Quando me xingam, quando falta com respeito, a minha esposa tira o plinth. Aí eu fui ver alguém, pessoal, que tinha me xingado, que achando que o Bolsonaro ia mudar a vida dela, sabe? Achando que o Bolsonaro ia mudar a vida dela. Aí eu digo, ah! Aí agora eu não sou charnatão, agora eu não sou do diabo, agora eu sou homem de Deus, agora você quer a minha ajuda. Mas como sou cristão, eu respondi a ela, eu atendi a ela. Tá entendendo, pessoal? Como tem gente maldoso, pessoal? E tem, irmãos, e tem, vocês, não faz ideia como tem gente cruel. como tem gente cruel. Bom, meus amigos, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, deixa seu like, inscreva-se nesse canal, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Fala, Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado, né, e muito conhecido, o vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta, ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá, que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906-4248 para fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais!